Música Estou indignada com essa tentativa de golpe. Tenho todas as minhas ressalvas ao governo da Dilma, mas eu acho um absurdo essa palhaçada desse golpe. Música Nós entendemos que ser contra o impeachment não significa e não deve significar a defesa do governo Dilma, dar cheque em branco para a Dilma. Este governo tem sido indefensável ao longo desse último ano em especial com a política de ajuste fiscal que tem jogado a conta da crise no colo dos trabalhadores, tem atacado direitos sociais, atacado investimentos e gerado uma política de recessão que está levando à regressão social e ao empobrecimento do país. E há também o deputado Eduardo Cunha que tem envergonhado o nosso país, um corrupto que o país todo conhece e ninguém consegue fazer nada com ele. Nós somos fora Cunha. Música O pessoal no seu Congresso Nacional decidiu ser contra o impeachment, nós não somos favoráveis a golpe. Fazemos oposição à Dilma e contra o ajuste fiscal, mas entregar para direito o governo, colocar o Temer para piorar e retirar completamente nosso direito não é uma alternativa viável para os trabalhadores. Nós achamos o seguinte, se tem que ter impeachment é por conta do desemprego, do ajuste fiscal, dos lucros dos bancos, não por conta de chantagem feita pelo Cunha. Estamos na rua hoje e não vamos sair tão cedo, até que a legalidade, até que a democracia prevaleça o nosso país. O que nós sabemos que está em jogo no Brasil hoje é as elites de um lado e o povo pobre do outro. Música Eu estou aqui porque, para defender o Estado Democrático de Direito, para defender a República. Quero um governo melhor, eu quero fazer valer o meu voto. O Brasil não precisa de Cunha, de Temer, de Aécio, porque são pessoas de direita que vai aplicar a terceirização, que vai reduzir os direitos dos trabalhadores, aumentar o tempo de aposentadoria, por isso vem para a rua. Viemos aqui contra as pautas conservadoras que vêm sendo implementadas no Congresso Nacional. O impeachment é ilegítimo, não tem por que tirar a presidenta do governo nesse momento. Classe trabalhadora, juventude, nós não podemos aceitar essa coisa do impeachment. É uma manobra para colocar o Michel Temer, que vai aplicar um programa ainda mais comprometido com os interesses do sistema financeiro. Portanto, nós não podemos aceitar essa proposta de impeachment. Eu estou aqui pela democracia do nosso país, pelo não retrocesso, as coisas já conquistadas. São três bandeiras, mas são fundamentais para que o Brasil avance e para que não caminhe para trás. Vamos adiante. Eu, vai ter golpe! Eu, vai ter golpe! Eu, vai ter golpe!